Eu acho que vai ser difícil, tem vários jogos ainda, nós estamos trabalhando dia a dia para conseguir nosso objetivo, que é lutar pelo título. Hoje estamos na vice-liderança, acho que fizemos um bom jogo, temos que seguir assim, mas ainda falta muito, mas com certeza que nós vamos deixar tudo em cada jogo para lutar e para tentar conseguir esse campeonato que todos queremos. E o Abel te chama, passa uma instrução, queria saber o que foi passado para você, do treinador, se foi uma questão de intensidade. Eu segui com a mesma forma, acho que você mostra respeito, nosso adversário, você jogando da mesma forma, concentrando o tempo todo, Graças a Deus, fizemos o gol rápido, tivemos que comprobar o jogo, mas acho que foi muito meritório estar sério, respeitando o tempo todo, estar concentrado o tempo todo e acho que é o final das contas para lutar. Gomes, com a vitória de hoje, você ultrapassou o Luan, como zagueiro com o maior número de vitórias no Palmeiras em Campeonato Brasileiro, 87 vitórias. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse sentimento de agora estar no topo da lista com um time gigante como é o Palmeiras. Gomes, acho que os números, eu fico feliz, mas fico mais feliz por conseguir uma vitória, estar aí perto do líder, estar na vice-liderança com o Dr. Mangou, mas fico feliz por isso, mas é secundário para mim e o professor Luan, que é um parceiro também, que eu me falei com ele, com saudade, mas é secundário para mim, mas fico muito grato por tudo que estamos fazendo aqui em Palmeiras e espero seguir assim.